E antes de começar esse vídeo, eu preciso dar um recadinho dos nossos patrocinadores, o Amino, velho Mas o que é o Amino? O Amino é o melhor lugar pra você encontrar a comunidade das pessoas daquilo que você ama É muito simples, tá? É um aplicativo de celular totalmente grato, eu vou deixar o link aí no topo da descrição E cara, lá você tem comunidade de tudo Eu tô aqui no meu celular agora e eu vou mostrar pra vocês algumas dessas comunidades E eu vou deixar uma pergunta lá na comunidade do GTA e você pode ir lá e ajudar o próximo vídeo GTRP Ou uma próxima modificação até no próprio servidor de GTRP acontecer Mas deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês Mano, o Amino é tipo assim, ó O Amino tem vários grupos e como eu falei, de qualquer coisa Então, por exemplo, tem o de Fortnite aqui, ó É o que eu tô e que eu participo e que é bem legal E dentro desses grupos tem várias coisas, né? Então tem o conteúdo destacado, então, por exemplo, as novidades, ó Twitch Prime distribui itens exclusivos Tem uma parada que eu gosto muito que é a pasta da comunidade Aqui eu nem lembro como é que eles dão o nome É pasta compartilhada Ó, clicando aqui você tem um monte de coisa do Fortnite Tipo GIFs, divertidos Isso é muito maneiro E tem de tudo que é jogo, tem de tudo que é coisa Dá pra conseguir um namorado Ele é gamificado, então como vocês podem ver Eu tenho um nível, você tá vendo que a gente tem um nível? Pois é E agora vamos lá Eu vou na comunidade do GTA porque é lá que eu vou deixar uma pergunta E vou mostrar pra vocês Uma coisa muito legal das comunidades é que, né? Tem 23 membros online Então, vendo ali embaixo Se você clica aqui, você sabe exatamente o que as pessoas daquele grupo estão fazendo agora Então, por exemplo, tem 11 pessoas no chat Tem duas pessoas no chat de áudio e vídeo Tem duas pessoas jogando quizzes Tem uma pessoa votando em CAD Oito pessoas dando post Então, você sabe exatamente o que a galera daquele grupo está fazendo, certo? É muito maneiro mesmo Tem muito conteúdo da hora pra você fazer E eu vou lá deixar a minha pergunta Ó, vou vir aqui em conversa, né? E você pode fazer Olha os tópicos Tem um monte de conversa Então, qual é a rapaziada versão 2.0 Que é o chat de aleatoriedades aqui do grupo do GTA Tem o pessoal que joga no Xbox One Ou seja, você pode arrumar pessoas para jogar com você na sua plataforma E coisas do tipo Eu vou deixar aqui, ó Uma pergunta Então, a minha pergunta vai ser Eu vou deixar mais genérico Porque como talvez o pessoal do grupo não saiba que sou eu Mas você vai lá e responde que eu vou ficar de olho Vou colocar na categoria de mods, né? Pra ficar organizadinho Beleza, tá certinho Aí é só enviar Então eu vou lá Manda aí sugestões que eu vou ver E se tiver alguma coisa que vocês acham que fique legal de colocar no servidor Ou que fique legal aqui no vídeo Eu vou adicionar O link vai estar aí no topo da descrição Junto com o meu perfil no Amino Porque assim vocês podem... Eu adorei Vai clicar o Adorei Eu adorei Então me segue lá no Amino Olha a avaliação do Amino Altíssima, velho Uh! Então é isso aí O Amino tá aqui do lado Entra lá Procura a comunidade GTA Me adiciona Me segue lá no Amino também E responde o meu tópico Pra você ajudar o conteúdo do GTA aqui do canal Demorou? Então é nóis E fique agora com o vídeo Ô Cris, meu parceiro Consegui esconder o bagulho lá, mano? Consegui, consegui Agora não é mais Cris não É Cirilo Cirilo? Pô, Cirilo é um bom nome, hein? Calma aí, pô Calma aí, pô Né, Cirilo? Agora é Cirilo Calma aí, pô Cirilo marcou minha vida, hein? Meu nome é Zé Pequeno Zé Pequeno não faz isso não Em nome de Deus Zé Pequeno só dá merda nesse lugar, mano Aí, Sapão Não deixa o cara ser o Zé Pequeno não, Sapão Seguinte, seguinte Agora escuta Ninguém fala Agora escuta Ninguém fala Todo mundo que vai participar Faz uma fila aqui na frente Que eu vou fazer a revista Porque só é permitido pistola Não é vento, ok? Ah, é só pistola? Apenas pistola Só pistola Pra ser equilibrado Então todo mundo faz a fila Que eu vou fazer a revista aqui, beleza? E vou autorizando a entrada Cadê o celular? Pra ele já assumir o motorista Tá lá Ô, Janete, minha querida Oi, fala, Cebolinha Eu vou ajudar você a organizar a fila aqui Então você pode fazer o seguinte Eu vou entrar no ônibus pra ficar na motorista, entendeu? E aí você faz a revista pra mim Eu vou dizendo Quem pagou, quem não pagou Coleta Vá, todo mundo faz a fila ali Atrás da senhora ali, ó Todo mundo faz a fila aí Eu já entro, Janete? Vambora, vambora, vambora Não, pode ser o Samu entra Peraí, tem que fazer a revista Eu vou entrar já Aí O Samu pode entrar O Samu pode entrar O Samu pode entrar O Samu vai fazer a revista Entra na porta de trás ali, Samu Ô, calai Tô falando, pô, lá Eu vou estar levistando vocês aí Coleta E verificando quem fez o pagamento Entra pela frente mesmo, então, Cebolinha É o seguinte, eu já vou adiantando O rapaz de colete ali De construtor não pagou E o rapaz batendo palma ali também não pagou Eu só guardo, não respeita Não, não é seu, mas não pagou Aqui é evento primário O cara é medigo O cara é medigo Que tá de colete De pulando lá, Janete Esse de colete Pagou, pagou Mãozinha pagou Mãozinha pagou Faz a revista Vem cá lá, meu filho 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 Vai revistar o cara que não tem mão O cara muito pudente O cara não tem mão Do rir não, carai, ô Cirilo Vai, vai fazendo os obstáculos Vai agilizando lá O maluco é deficiente, tio, porra Ele nunca bateu palma Vou caçar você Aí, mané, tu não sabe como é que é Pra ele bater uma punheta, filho Vou caçar você, parceiro Cala de vermelho ali, ó Cala de vermelho e capacete Pode ser esse porro Vemmelho e capacete liberado Vemmelho e capacete liberado Ô Janete, eu vou antecipar, tá, meu amor? Sabe que eu sou de desconfiança Eu sou de desconfiança Posso entrar? Maconha, né, bandido? Maconha, né, bandido? Maconha, né, bandido? Maconha, né, bandido? Maconha? Não, não é bandido, não É maconha, é o nosso profilho Ele roubou o banco hoje Vou falar aqui, vou falar aqui Gabriel, ó Quer ver minha identidade aí? Solicita minha identidade aí Meu nome é Gabriel Vai lá, vai de linsa, piada Tá liberado, vai lá Ó, 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 ó Ó a mãozinha te apontando Ó a mãozinha te apontando Olha o torcedor de pé A Janete e Lobopão na casa do João A Janete e Lobopão na casa do João A Janete e Lobopão na casa do João Ó, mó chato, hein, Janete? Continua a música aí, porra Eu chego lá Eu paguei, porra Tô atrasado, eu paguei Qual foi, qual foi, qual foi Eu paguei 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 Pega o porcão Pega o porcão aí, porra Derruba, derruba da unha Derruba ele, derruba ele Derruba ele Derruba pra mim, porra Porcão Derruba esse cara aí Eu vou descer a bala nele Já tá carregado aqui, hein A chinela vai cantar mesmo, né? Ô, Janete, ele pagou mesmo, Janete? Pagou não Pagou na cadeia, porra Você não conhece que ele é só crack? O cara tava me cobrando 200 desconto, porra Tá foda, né? Que isso, vai? Caralho O Nete nunca teve tanto... Não, vocês vão fazer aí a... Pra não testou Já matou o cara agora que não pagou Já matou o cara agora que não pagou Tem direito a mandar de tudo, porra Isso aí não pagou Vamos resolver essa porra aí Aproveita pra se curar, todo mundo, hein Aproveita pra se curar, olha agora Todo mundo já tá aí dentro? Acho que sim, assim Não tem ninguém é GG, um é menos 2, 4, 6, 8, 10, 11 Acho que é isso mesmo Qual é Sapão? Fecha a janela aí, porra Sapão? Sapão não é bandido? Vai ficar me chamando de Sapão? Sapão? Tiago, porra É porque, porra É bandido Pô, mas pera aí Se não é Sapão, qual que é o nome aí? Irineu Tiago, Tiago, Júlio Tiago, porra Eu conheço você como Sapão também, Tiago, caralho Aperta V, olha pra mim E vê se você vai repetir isso aí Você tem coragem Que que é? De jeito nenhum Ninguém deve repetir isso aí, não Vai apertar ou disso? É, se repetir vai dar merda aqui, hein O Sapão roubou pão na casa do João Colabora, velho Colabora Sapão vem tá aqui, porra Vou descer bala Porra, Sapão A gente pode aí, Sapão Vai porque vai descer bala Tá tomando a dor do Sapão, hein Vai, ó Celoro tá ali Vai, Celoro Qual que é a ideia aí? É bem simples a regra, hein Não pode sair da volta dessas casas aqui, ó E o Samu, e o Samu, onde é que o Samu vai ficar? Calvão, seus obstáculos no bolo Cada um fica num canto nessa porra Senão não vai ter como ver, não vai ter como televisionar Ah, televisão, entendi Rede Globo, Rede Globo É o Galvão, né? É o Galvão, né? É o Galvão, né? É aqui, tem narração os caralhos Essa parada não tá com esquema já com a polícia? Esse bagulho aqui? Tá sim, tá sim Se ela vira, a gente vira contra ela só Pega o Águia, porra Pega o Águia, porra Pega o Águia, porra Mas aí é foda, mano É foda ter controle, ó Os caras vai tudo pra lá, ó Não vai ter como... Não vai ter como pegar geral, não, mano Nada, porra O Águia é mó limpo pra pilotar, porra É? Obrigado, mas imagina 10 caras escondidos na porra da casa, mano Tem que ser um negócio rápido de 5 minutos Não, também tem que ser rápido Tem que ser rápido essa porra aí Tá, só Mas aí são contas rodadas São contas rodadas, uma só, então É, uma só, porra É rápido, porra Quanto tiro você quer levar, parceiro? Se rolar Se rolar Se rolar Se rolar Se rolar Vocês tão falando com quem vai ganhar aqui nessa porra, hein Vocês tão falando com quem vai ganhar, hein Virar onde é eco, hein Virar onde é eco, virar onde é eco Janete, Janete, Janete Junta geral Fala pra ninguém usar arma Vou dar 3 disparos seguidos quando começar Vou ficar lá em cima Junta geral que aí você me avisa lá em cima Que eu dou 3 disparos Beleza, junta todo mundo aqui perto do ônibus Se esconde sem atirar, se esconde sem atirar, todo mundo Aí, Thiagão Segura essa bala aí, hein Ué, tu vai querer trocar comigo Não, não, mano Não, vacilão Vamos trabalhar junto, porra Tu cuida desse lado Eu cuido desse aqui, ó Fechou, fechou Pera aí, vou colar no carro aqui contigo É, foda-se Não falaram que não pode fazer duro Não, porra Se foda A gente divide, então Fechou, fechou Eu cuido desse lado Você cuida desse Já vamos matar esse aí É, esse vacilão aqui é o primeiro Boa, deixa os caras se matar Olha, olha, olha O vacilão ali, ó Ó, em cima do caminhão tem, hein Calma, calma Caralho, viado Que isso, porra Aí é um time todo Caralho, maluco Vem três pra cima de mim, viado Atirando de lá, mano Eu nem vi de onde tu me tira, mané Caralho, me fodeu aqui, maluco Mas lá tu é uma só na cabeça, tio Nossa, que dor Cadê o Samu, mané Tá foda Tá doendo aqui Caralho Caralho, Lanito Você foi o primeiro a cair Eu fui o primeiro não Porque eu matei um, seu fudido Caralho Eu botei maior fé em vocês aqui Ainda fizeram duplinha Eu também Ih, caralho O maluco teve um AVC O Thiago teve um AVC, galera Fodeu Eita, calado Vou dar uma força também Tem mais alguém caída? Tem um bocado aí Caralho Aê, Cris, tá bem, mané? Como é que foi a sensação aí De estar em dois e ainda tomar um pau? Porra, chegou um exército, cuzão Eu matei um O Thiago começou a berrar lá Não vai, não vai, não vai Aí, deu tudo certo, né, ô Carlos? Ô, Juanito Fica tranquilo, tá tranquilo Então já era, meu parceiro Fala tu, meu brother Pô, eu tô ali Eu tô ligado que você tem um motoclube Porque pela sua roupa aí Pô, até tem, irmão Eu queria saber Se você tá precisando de Eu sempre preciso Mas a gente tá parado temporariamente Aí por causa de uns problemas Com a polícia, entendeu? A gente tá precisando se esconder Um tempinho aí Quando tiver recrutamento Eu aviso pela Deep Web Tá em greve É, só temporariamente aí Os caras tão embaçando com nós aí Mas é temporário, pô Quando voltar Eu aviso na rede social aí Vai ter um recrutamento novo Que a gente tá sem membros, hein? Tranquilo Renanzinho, língua presa Toca aí High five Vem! 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 Vem!